32 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Virginia Vieira, subsecretária da Assessoria Tec-Legislativa da Secretaria do Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, que encaminha informações da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Central, sobre a manifestação do EF sobre o pagamento dos passivos relacionados ao programa Bolsa Verde e abertura de novos editais, publicado no Diário Legislativo de 18 de outubro de 2017. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita, ocorrida em 31 de 8 de 2017, à Amig, no município de Belo Horizonte. A presidência avoca para si a relatoria da Assessoria Tec-Legislativa da Assessoria Tec-Legislativa da Assessoria Tec-Legislativa da Assessoria Tec. A presidência avoca para si a relatoria da Assessoria Tec-Legislativa 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 A presidência comunica que serão retirados os seguintes requerimentos de comissão, números 1037, 1186 e 1760, 2015. Comunique também que, a partir de hoje, as reuniões serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube. A segunda parte, a ordem do dia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Neste momento, vem à mesa o requerimento do deputado Geraldo Pimenta, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei, o 3676-2016, em turno único, que dispõe sobre licenciamento ambiental e a fiscalização de barragem no Estado. Em votação, o requerimento. Senhoras e senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Requerimentos. Requerimento 81-21-2017, em turno único. Requer que seja encaminhada a 4ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto, pedido de providências para garantir o cumprimento das leis de proteção animal no Centro de Controle de Zonose de Ouro Preto. De autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 82-24-2017, em turno único. Que requer que seja encaminhada a 3ª Promotoria de Justiça, em Leopoldina, pedido de providências para verificação de possíveis ocorrências de maus-tratos no canil municipal. De autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 82-38-2017, em turno único. Que requer que seja encaminhada a Promotoria de Justiça Única, em Camanducaia. Pedido de providências para que se verifique o cumprimento da Lei nº 21.970-2016, diante das denúncias de que o canil municipal se encontra sem condições de receber animais resgatados na rua, no que diz respeito à disponibilidade de vagas, insumos e profissionais por atendimento especializado. De autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Suspensa a reunião por dois minutos para entendimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto